Da música Boiadeiro Errante E quem vai cantar é o nosso Alex Júnior Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Tóquio berrante Com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O claridas alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela O eu, eu, eu Ele dá donzelas Ele foi Olhe na janela O eu, eu, eu Ele dá donzelas Sou um boiadeiro Minha gente O que é que há? Deixa o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero vir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em vida Ela é culpada O eu, eu, eu Ele foi De eu viver nas estradas Ele foi Ela é culpada O eu, eu, eu Ele foi De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lace o mestiço Salve ele das piranhas Tire o gado da campana Pra viagem continuar Com o destino a Goiás Ao eu, eu, eu Ele foi Deixei-me nas eras Ao eu, eu Com o destino a Goiás Ao eu, eu, eu Ele foi Deixei-me nas eras Peito Essa música de Ted Vieira, Alex Júnior Beleza Eu não vou levantar Porque eu sou muito grande Pera de você Mas Ah, que coisa boa Se levantar Raul É Você vê O que é gostoso O que eu estava pensando Enquanto esse menino cantava Nós estamos mantendo a tradição Desse tamanhinho Já cantando a nossa Grande Poesia Que é O Boiadeiro Errante As músicas sertanejas Não é? Lógico que ele já tem Essa cultura E daqui Uma hora O Sérgio Reis se vai Mas nós temos aqui O nosso Alex Né? Lindo? Maravilha Vem cá, Alex Esse Esse garoto Ele veio De onde é que você veio? Do Paraná? Santa Catarina Santa Catarina Quando ele veio pra cá Quando ele estava Pegando o voo Pra vir pra São Paulo Gravar o programa Raul Gil E nós até falamos Não, pode ficar aí Não, não Eu vou Não, não Não tem problema Fica aí Pelo amor de Deus Não, não Eu vou Eu quero ir Eu tenho que É que ele estava Recebendo a notícia Que o pai Estava entrando No hospital Pra fazer um transplante De rins E ele veio Desse mesmo jeito Veio pra cá Chegou aqui Você tem condições De cantar? Tenho Então ele Ficou num cantinho Preocupado E orando Para o pai dele Que já deve ter recebido É Se deu Deu tudo certo Deve ter acabado Deu tudo certo Tá? Você confia em Deus? Confio Então deu tudo certo Vai com Deus Obrigado por assistir Obrigado.